Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de começar o vídeo, antes de qualquer coisa, queria desejar um feliz dia da mulher pra todas as atleticanas que acompanham o canal, parabenizar atleticaníssimas que fazem um trabalho legal sempre trazendo mais atleticanas pros estádios, enfim, é uma data muito importante, uma data de muita reflexão que seja uma data importante tanto pras mulheres quanto pros homens pra entender esse novo cenário de igualdade na atual sociedade mas enfim, a partir desse momento de parabenizações e reflexões, vamos falar sobre um cara que ano passado pouca gente conhecia esse ano vem ganhando mais importância e hoje, também é aniversário dele, a gente tá falando do Eduardo Barros ano passado, quando o Thiago Nunes saiu, logo depois do título da Copa do Brasil, muita gente, porra, e agora? como é que vai ser? quem vai assumir o clube? e o Eduardo Barros assumiu o Eduardo Barros, que faz o perfil do jovem estudioso do futebol, cara que realmente entende muito sobre o jogo, tem pouca experiência em questões de vestiário, tem pouca experiência em questões de treinamento mas entende muito sobre o jogo, tanto que tinha um cargo mega importante no desenvolvimento do jogo CAP que é nada mais que o desenvolvimento de uma estratégia de jogo então, você tem um cara muito teórico e pouco prático quando botou ele na prática, foi muito bem e vem muito bem você pode não concordar com algumas escalações do Eduardo, realmente acho que ele errou no começo do campeonato paranaense mas o fato é, o cara tem 15 jogos no comando do Atlético, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas e 2 derrotas no campeonato paranaense quando assumiu o time ano passado no campeonato brasileiro conseguiu manter a pegada, botou o time numa posição elevada da tabela ganhou o jogo de Santos na arena, ganhou o jogo de Grêmio na arena, ganhou do Atlético fora enfim, ganhou jogos importantes e a reflexão que eu venho falar sobre o Eduardo Barros eu vejo muitos comentários aqui, nesse início ainda conflitante do Dorival Júnior em N questões muita gente pedindo o Eduardo Barros e acho que todo técnico do Atlético vai sofrer com essa sombra do Eduardo por muito tempo, até o Eduardo ser efetivado porque é um cara que deixou uma impressão muito legal apesar dos erros, e os erros eram normais e os erros aconteceram quando poderiam acontecer o campeonato paranaense o Atlético entendeu que o campeonato paranaense era um laboratório era um momento de testes e o Eduardo testou testou Danilo Bosa na zaga, vem testando Jaderson na lateral e cada vez mais vem ganhando uma cara de time espero que o clube repense a posição de jogar a reta final com o elenco principal, já fiz vídeo sobre isso no canal acho que tem que continuar jogando com a piazada com o time de aspirantes porque é um time que vem em crescimento o Reinaldo ganhou uma vaga no time titular enfim, algumas escolhas do Eduardo vem dando certo mas o que eu tenho que falar sobre o treinador é um cara que entrou assim como o jovem vem entrando ele entrou no comando técnico fez um trabalho muito bom fez um trabalho muito legal de invencibilidade de questões táticas interessantes eu lembro, por exemplo como o time dele cadenciava mais a bola como cadencia mais do que o jogo que o Atlético estava acostumado com o Thiago Nunes enfim, existiam umas diferenças como os pontos se procuravam hoje você tem um diálogo muito grande entre o Reinaldo e quem está na outra ponta seja o Jajá seja Elias e Carioca enfim, seja quem for você tem uma troca muito grande entre os pontos ele consegue potencializar os desempenhos de jogadores ano passado o Vitinho, por exemplo foi um cara que cresceu na mão do Eduardo Barros hoje você vê um time de aspirantes Jajá recebendo suas oportunidades o Mingote recebendo suas oportunidades é um técnico que mostra também entender de variações táticas muda, não tem medo de mudar percebe que está errado e corrige eu acho que o Campeonato Paranaense serviu muito para a gente entender uma humildade do Eduardo Barros começou no esquema que variava de um 4-4-2 para um 3-5-2 enfim, era um esquema até meio confuso que diminuiu o desempenho de certos jogadores por exemplo, o lado esquerdo sempre sofria bastante nos jogos a gente perdeu o jogo, por exemplo contra o Cianorte por falhas no lado esquerdo pelo Jarderson está perdido então começou a corrigir começou a jogar no 4-2-3-1 dando mais chances aos jogadores que vêm evoluindo e fazendo o time crescer como Jajá, como Reinaldo como Mingote enfim, é um técnico em crescimento e é um técnico que a torcida vê muito potencial nele então da mesma maneira que por exemplo quando um Jajá joga muito bem joga uma pressão para o Marquinhos Gabriel quando o Mingote vai bem já vê ele no time principal quando o Reinaldo vai bem já pressiona quem está lá no time principal o Canezinho, por exemplo no comando técnico não é diferente muitos torcedores gostam do Eduardo Barros o Eduardo Barros é um técnico novo assim como os jovens do time da Esperante são um cara com potencial de crescimento absurdo e a gente sabe o que é mais importante e o que mais interessa para o Atlético ele entende do jogo e é fiel ao jogo que o Atlético é institucionalizar em todas as categorias que é o jogo cap um jogo para frente um jogo de drible um jogo de protagonismo e isso o Eduardo Barros é muito fiel e isso vai ser certamente um fator interessante na hora por exemplo de efetivar ele ao invés de contratar um outro treinador acho que o Campeonato Paraná vem sendo também um laboratório para ele um laboratório para ele expor suas qualidades de seus defeitos para a comissão técnica para o meio técnico para o meio dirigente entender o real potencial dele porque ano passado deixou uma impressão muito boa e acho também que o saldo é positivo no Campeonato Paranense muito pelo fato dele ter entendido que começou errado e ter se corrigido e o time ver numa crescente nas últimas partidas ver numa crescente no Campeonato e repito acho um erro muito grande você tirar esse time de Esperante você tirar o Eduardo Barros da reta final do Campeonato Paranense que é um caminho de uma competitividade maior é um campeonato de uma competitividade maior porque acho que começa outro campeonato e é o momento dos grandes testes os garotos roeram o osso os garotos não vão ser testados em outras competições então tanto o Eduardo quanto os jovens tem o Campeonato Paranense para mostrar seu potencial e agora são jogos que a gente vai entender quem é mais decisivo quem tem o poder mental melhor para decisões dentro desse elenco de Esperantes enfim acho que o Eduardo vai ser uma sombra até ser efetivado acho que em algum momento ele vai ser efetivado e acho que você ter profissionais tão gabaritados dentro do clube só potencializa o que o clube pode entregar porque pode ter certeza que existe uma troca entre o Eduardo e o Dorival vai existir uma troca entre o Eduardo e quem estiver lá no cargo como já existiu uma troca entre Eduardo e Tiniz Eduardo e Thiago é um cara que o Atlético tem que agradecer por estar lá tem que agradecer por ter profissionais tão gabaritados o Eduardo certamente é um deles você pode ter alguma contestação tática alguma contestação de escalação mas os números falam por si no trabalho as atitudes falam por si no trabalho falou que não escalaria já já voltou atrás pela qualidade técnica veio escalando já já começou com uma formação agora mudou a formação para um estilo de jogo mais condizente com aquilo que a gente espera do Atlético potencializando os jogadores enfim é um cara humilde é um cara de qualidade é um cara de conhecimento não tem porque você não dar crédito para o Eduardo Barros e parabéns pelo aniversário do professor valeu Eduardo forte abraço como eu sempre falo é nóis tamo junto